E de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Cementeira Cristã, oferecimento Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Pegleve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, O Papel Real da Impressão, Escolas Pestalozzi, Uma Boa Educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor Jesus, que a Tua misericórdia infinita permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a fé, a certeza da superação das nossas aflições pelas vias do conhecimento e da prática das lições do Teu Evangelho de Amor. Faze de nós instrumentos da concórdia e da fraternidade, promovendo a união inquebrantável da família humana, como irmãos que todos somos, segundo nos ensinaste. Assim seja. Muito bom dia, ouvintes. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês. Bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Você que nos apoia no áudio e na sonoplastia. Cementeira Cristã. Programa do IDFran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Os Espíritos Superiores respondem. Do capítulo 10, Bem-aventurados os Misericordiosos, de O Evangelho Segundo o Espiritismo, a pergunta e a resposta. Há casos em que seja útil descobrir as imperfeições alheias? A resposta. Esta questão é muito delicada e para tratá-la precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haja mais utilidade em divulgá-las. Mas, se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de uma só pessoa. Conforme há circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever. Pois é melhor que um homem caia do que muitos sejam enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Avisamos ao nosso prezado ouvinte, Aguinaldo, do Centro, em Franca, que a resposta a sua pergunta será apresentada no final deste programa. O Aguinaldo perguntou, quanto devemos fazer no sentido do bem até que resgatemos nossos débitos desde vidas passadas? Ou estão certas as religiões segundo as quais quem pecou sofrerá sempre pelo seu pecado? Vamos aguardar, meu caro Aguinaldo, que a resposta virá no final deste programa. Ouvintes, é com muita alegria que hoje temos aqui na nossa frente, nos estúdios da Rádio Imperador e no programa Semendeira Cristã, o nosso irmão, amigo, confrade Manuel Theodoro Omax, do Movimento Espírita, que vem iluminando as consciências com suas palestras onde quer que seja chamado e sempre que suas atividades o permitem. Muito bom dia, meu caro Manuel Theodoro Omax. Bom dia aos ouvintes do programa Semendeira Cristã. Bom dia, Euripse. Bom dia, Nara. É um prazer imenso estar aqui correspondendo ao convite. Bom dia. Agradecemos. E o Max já nos disse aqui, né, antes, que vai falar sobre a felicidade. Olha que tema muito interessante e de interesse de todos nós. Então, vamos perguntar, né, Max? A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? Será que o que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade de outro? Não sabemos. Haverá, contudo, uma medida de felicidade comum a todos os homens? O Nara, essa pergunta do Kardec, ela é muito interessante, porque aqui ele questiona se há uma medida comum. Essa medida a gente poderia usar a matemática. Eu gostaria de dar um exemplo, baseado na pergunta, antes de fazer a resposta. Vamos supor que uma pessoa ganhe 5 mil reais por mês, um salário ótimo na época de hoje. Uma outra pessoa ganha 50 mil. E se inverter a situação, colocar o que ganha 50 no lugar do que ganha 5. Olha a pergunta. O que faz a felicidade de um, pode fazer a infelicidade do outro. Quer dizer, aquilo que ganha 50, provavelmente vai ficar infeliz ganhando menos. Olha o Kardec questionando aí o nosso dia a dia. Então vamos ver se tem uma medida comum para comportar a felicidade de todos. Parece que não. É possível todos ser felizes aqui na Terra? Mas a resposta é sim. Ó, com relação à vida material, é a posse do necessário. Todos nós contentamos com o necessário? Basta o necessário para a gente ser feliz? Basta. Só que nós não contentamos, nós buscamos o supérfluo. Daí então a infelicidade, porque nós não contentamos com o necessário. Isso para a vida material. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então a consciência tranquila quer dizer o quê? Que a pessoa já tem dentro dela essa paz, essa felicidade. Se a pessoa não tem a consciência tranquila, consequentemente ele não vai estar com a felicidade. Então são três respostas. Posto necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Esse futuro é a vida eterna. Parece que Kardec, inclusive, no Evangelho, ele fala ali do ponto de vista. Quando nós temos um ponto de vista voltado para a vida futura, nós temos um conceito diferente da vida material, não é? Sim. Realmente. Com certeza. É uma visão ampla da criatura para compreender o sentido da vida material, realmente. E essa vida espiritual, que é a fé no futuro, a doutrina espírita, no seu triplo aspecto, ciência, filosofia e religião, abre bem a nossa consciência, a nossa visão, para compreender realmente que hoje nós temos certeza disso, da vida espiritual, de planos espirituais, de colônias espirituais. A doutrina espírita veio descortinar o mundo espiritual para nós, não é, Manoel? Exatamente. Esse é o papel principal da doutrina espírita. Tirou o medo da morte. Max, você falou da posse do necessário, né? E aí a gente remete. Remete, qual o verdadeiro, então, sentido da palavra caridade? Porque às vezes vemos pessoas em situações, talvez, de mais necessidade que nós. Então, aí entra a questão da caridade. Qual o verdadeiro sentido dessa palavra? Como entendia Jesus? Muito bem. Parece que essa pergunta não teria nada a ver com a felicidade, mas tem tudo a ver. Como é que nós podemos ser felizes sem ser caridosos? Então, é a sequência de palavras para chegarmos à verdadeira felicidade que todos nós almejamos. E a resposta no 886 do Leio dos Espíritos, que Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido, e isso é importante observar a pergunta, Como entendia Jesus? E a resposta é maravilhosa. São três alternativas, três respostas, né? Três sequências. Primeiro, benevolência para com todos. Essa primeira resposta, Nara, benevolência. O que é ser benevolente? Não é ser bom? Bom. Para com todos? E aqui implica tudo. A natureza, os animais, a humanidade. Então, segundo, indulgência para com as imperfeições alheias. O que é ser indulgente? Não é olhar o defeito dos outros. Porque muitas vezes nós nos pegamos querendo criticar alguém, apontar o dedo para alguém. E aqui não. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, essas três respostas resumem a caridade segundo Jesus. Perdão das ofensas. O que Jesus nos falou sobre o perdão? Quando Pedro questionou a Jesus, Senhor, quantas vezes teria que perdoar o meu irmão? Que pegar, que pecar contra mim? Ou que me atingir? Porque às vezes a gente é atingido por causa do melindre. E o Pedro, ele já fez uma pergunta e já deu a resposta. Lembra disso? Ele fala para Jesus, sete vezes, Senhor? Jesus fala, não te digo sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Quer dizer, é infinito. Então, na resposta, eu acho ela fantástica, porque indulgência, benevolência e perdão é a verdadeira caridade, segundo Jesus. E a caridade material, então não é caridade? É, boa pergunta. Nós vamos pedir também a colaboração do Euripto nessa pergunta sua. Mas, a caridade material, sim, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a mais fácil de exercer. Porém, às vezes a gente falha nela. Mas a caridade material, para sanar a necessidade de uma família, de uma pessoa, ela é primordial. É muito importante. Primordial. Mas é imprescindível que ao lado da caridade material, você leve também o conforto moral, espiritual, para aliar as duas coisas. Porque não adianta você matar a fome da pessoa se você não esclarece a pessoa como que ela vai fazer para mudar o seu patamar psicológico. O Felipe falava para nós, a gente, nas aulas, ele falava assim, aquele prato de sopa deve estar carregado de amor. Quer dizer que é a energia espiritual acompanhando o auxílio material. Eu acho tão bonito isso, no sentido assim que aquilo, nós não podemos ser insensíveis, né? Dar o prato de sopa. Mas aquilo ser um ato assim, onde nós estamos oferecendo também, como você disse, né? O esclarecimento, a energia espiritual, tudo que vai auxiliar muito mais a pessoa. Essa resposta do Felipe é maravilhosa, porque o prato de sopa, se não estiver carregado com essa energia vibracional, não vai ser uma verdadeira caridade. Aí, se você me permite, eu gostaria de lembrar aqui nas nossas perguntas, daquele fato do Chico Xavier, né? Quando a mulher estava à beira da estrada, esperando que ele passasse, quando ele ia para o trabalho, para ele desvendar a receita que ela tinha que passar, ministrar o remédio para os filhos, e ela chama o Chico. Chico, por favor, eu não estou entendendo aqui a letra do médico, você podia transcrever para mim? E ele fala, ô, minha irmã, eu estou atrasado. À tarde eu vejo para você. O Emmanuel aparece para ele, e fala, não, Chico, vê agora. Ela precisa ministrar o remédio aos filhos. Ele vai lá, atende, passa a limpa, a receita, e ele sai, quando ele anda 100 metros, o Emmanuel fala, olha para trás, Chico. Ele olha, estava saindo da boca dela, um raio de luz indo em direção a ele. E ele pergunta ao Emmanuel, o que é isso? Ele falou, se é a energia vibracional que você ia perder. É o amor que ela está passando para você. É o que você falou da sopa. Tudo que você faz com amor, você penetra a alma, verdadeiramente. Verdade. Manuel, diante dos nossos interesses imediatistas, resumimos muitas vezes as situações numa fotografia só. Num momento só. Mas, em que sentido deve ser entendido a importância da... e a realidade da vida eterna? A vida eterna, Euribes? Me parece que tem até essa pergunta aqui no nosso questionamento. É a vida verdadeira. Nós sabemos que estamos de passagem por um corpo físico, eu chamo de escafandro, ou gaiola de carne, e é muito temporário nessa nossa vida aqui. Então, hoje nós temos certeza absoluta que a vida espiritual é a vida verdadeira, e estamos aqui nesse corpo físico preparando, sanando algumas arestas que nós precisamos cortar de vidas passadas, para quando voltarmos ao nosso plano verdadeiro, que é a pátria espiritual, possamos levar um corpo perispírito mais leve. E o que estamos chamando de agregado psicológico, que vai agregando no nosso perispírito, André Luiz chama o nosso quinto corpo de mnemônico, que é a nossa memória mnemônica, onde vai registrando tudo aquilo que nós fizemos de errado ou de certo. Certo também. Mas como nós estamos ainda num patamar de expiação e prova, nesse processo mnemônico tem muito mais quesito negativo do que positivo. Então, cada encarnação é um filtro que vai limpando o nosso perispírito para quando chegarmos a hora de nós voltarmos para a nossa erraticidade, para o plano espiritual, para essa vida eterna, quiçá estejamos mais leve, mais livre desse desagregado psicológico para viver a vida mais tranquila, mais amena. Então, com relação à felicidade, nós somos a resultante de tudo aquilo que nós já vivenciamos em outras encarnações? 100%. Mais uma vez, recorremos ao Evangelho do Ciclospiritismo, quando diz nós somos o artífice da nossa felicidade ou da nossa desgraça. e a palavra desgraça vem de desdita, desdita, infelicidade. Tanto é que eu faço até uma observação aqui. Nara, há pessoas que ainda têm o hábito de proferir essa palavra no momento de nervoso, nervosismo, e não deve. Por quê? Porque a palavra desgraça vem de desdita, vem de infelicidade. Ninguém pede infelicidade. E, às vezes, profere a palavra desgraça no momento de desespero. Não deve. Nesse sentido, tudo tem a ver? O lar onde nasceu, o relacionamento com outras pessoas, o trabalho, facilidade, dificuldade, saúde, etc. e tal? Tudo a ver, porque Deus é perfeito na sua infinita misericórdia, juntamente aos seus ministros divinos. Cada encarnação é reunido, nós sabemos disso, às almas endividadas. Então, o lar é uma bênção de Deus, é um cadinho, nós já sabemos que é um cadinho, e se é um cadinho, então não é nada fácil. É onde as almas ali se agregam, exatamente para aprender a amar. O lar é uma bênção, porque é onde nós estamos aprendendo a amar. Se nós não amarmos, primeiro, o pessoal do lar, a família, ali a família, irmão, pai, primo, avós, a família constitui tudo isso, nós sabemos. o nosso amor lá fora, por maior que seja, se você não amar os seus parentes com sanguíneo, você vai ficar devendo. Porque amar implica o quê? Aceitar. aceitar a pessoa do jeito que ela é. Não é só abraçar, fazer carinho, não, você tem que aceitar a pessoa do jeito que ela é, porque nós não temos condição de mudar o psiquismo da outra pessoa. Nós podemos colaborar, ajudar, mas mudar só o tempo. E a dor, muitas vezes, vem ajudar. Manuel, por que indícios se poderá reconhecer, entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Qual seria a melhor doutrina? Olha, essa pergunta também é fantástica, né? Então, vamos lá. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer? Aqui, até aqui, não falou essa ou aquela doutrina, né? Isto é, pela prática da lei do amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Eu gostaria que você me desse mais um minutinho para me comentar um assunto aqui. Fique à vontade. Porque veja bem, quando você perguntou qual o indício que a gente reconhece a doutrina verdadeira, a resposta diz que é aquela que menos hipócrita existe. E eu tenho uma definição de hipócrita que eu gosto muito de passar ela para frente. Porque Jesus, Nara e Eurípides, se tem uma coisa que ele combateu foi a hipocrisia. Lembra disso? Hipócrita. Então, aqui, a definição de hipócrita que eu vou deixar aqui no nosso programa mostamenteiro é cristã. Definição de hipócrita. São aqueles que pregam a palavra de Deus, instala-se no mundo, isto é, ficam ricos, enganam os simples e não convencem-se, senão, os medíocres. Essa é a definição de hipócrita que eu encontrei. Por isso que Jesus disse, e fariseus hipócritas, as meretrizes e os publicanos estarão na sua frente no reino dos céus. Muito bem nombrado. Lembra que ele fala isso naquela passagem dos dois filhos? Muito, muito bem lembrado. Ele combatia a hipocrisia dos fariseus, que os fariseus, está lá no Evangelho sobre o Espiritismo, na introdução, você sabe disso? Ali fala que os fariseus usavam a religião para angarear dinheiro. Falavam em praça pública. Dominar. É, mas infelizmente não viviam o que eles pregavam. E nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós seremos hoje um fariseu. Verdade. E você falando nessa questão da doutrina, qual doutrina seria melhor? Indício, tudo isso? Podemos dizer que toda doutrina nos convida à felicidade? se ela estiver vinculada verdadeiramente com o nosso Senhor Jesus Cristo e seguindo seus prepostos, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, sim. Se não, é falsa doutrina. Por isso, a doutrina espírita seria, ou quando ele diz o consolador, ele veio reviver os ensinos de Jesus. Então, é uma doutrina que nos, vamos dizer, nos ensina o caminho, sinaliza o caminho para a felicidade. Seria isso? Sem dúvida nenhuma, porque quando a doutrina espírita foi codificada em 1857 no seu primeiro livro, o livro dos Espíritos, veja você que primeiro a espiritualidade tratou da ciência. E a ciência e a religião tem que estar a par e passo. Nós já aprendemos que a ciência sem a religião é manca, e vice-versa. E a religião sem a ciência é cega. Então, o que é a ciência? Não é para desvendar aquilo que a gente não conhece? Toda doutrina espírita baseada na ciência, ela veio fazer isso que você falou, abrir a nossa mente cientificamente. Por que nós temos certeza hoje da vida eterna? Porque tem como comprovar. Para nós, espíritos, que temos a comunicação, o intercâmbio dos nossos desencarnados com o encarnado é uma prova inequívoca de que a vida existe. Hoje nós temos prova disso. Então, é sem dúvida nenhuma o ponto fundamental de uma doutrina mostrar realmente a vida eterna e o amor para que a gente possa sobressair melhor do que quando aqui chegamos. É mostrar a verdade, né, Emanuel? A verdade. E a religião? É. O aspecto religioso? A religião, na doutrina espírita, nós temos a religião como vem do latim que é religar. Se a doutrina ou a religião, vamos falar da religião que você perguntou, não estiver interligando a criatura com o criador sem hipocrisia, sem buscar as coisas materiais em primeiro lugar, colocando sim o lado divino em primeiro lugar, essa religião então está sobressaindo de um lado divino. mas se ela pautar a sua pregação só em coisas materiais, enriquecimento ilícito, então só fica o nome de religião. Na verdade, a essência não está agindo. Mas, Max, como é que fica então aquele que não tem religião, é um ateu, materialista, esse sujeito pode ser considerado como sendo um infeliz? De forma alguma. Não vou citar nome, mas nós temos uma pessoa aí na mídia, orador, ele diz que é um ateu. Até porque eu gostaria de encontrar com ele e falar isso para ele. Eu gostaria de falar qual a doutrina, qual a religião que vai encaixar você ou você vai encaixar nela? Eu acredito que ele ainda não conhece o espiritismo. Eu falei isso lá no nosso grupo. O espiritismo seria a doutrina para ele, porque é ciência, filosofia e religião repetindo. Mas nesse nosso irmão que eu estou citando, Euripse, ele tem tanto conhecimento, o conhecimento dele transcende, é holístico, abrange mesmo muita coisa. Então, veja bem, essa pessoa que eu citei, para que ele adere a uma religião, a religião tem que estar acima do conhecimento dele. Então, esse materialista, esse ateu que você falou, muitas vezes ele é muito mais crente e crer, crente vem de crer, aquele que acredita. E é importante lembrar aqui que quem sabe está na frente de quem acredita. Acreditar não basta, precisa saber. Mas esse que crê em alguma coisa que é verdade, ele não é totalmente ateu. Ele acredita em alguma coisa. agora, o ateu negativo na minha visão é aquele que não busca nada, nem ciência, nem matemática, nem religião. Esse, então, seria um párea da vida. Eu acredito que não tem, porque você sabe, tanto quanto eu, que todos nós nascemos com a centelha divina. Por mais que a pessoa diz que ela é ateu, ela tem dentro dela um respeito para o concreador, porque nós somos filhos de Deus. Jesus falou isso. Vós sois deuses. Então, cada espírito carrega dentro de si a centelha divina. Ele pode falar verbalmente. Eu vou dizer para você uma coisa aqui, aproveitando a oportunidade do programa. O meu pai era materialista, ele não era ateu. Qual a diferença do materialista com o ateu? O materialista é aquele que acredita em Deus, mas não acredita nele. meu pai achava que morreu, acabou. Que nós não temos alma. Mas, no entanto, ele acreditava em Deus. Já o ateu não acredita em Deus. Então, a diferença é interessante, né? O meu pai nos deu o maior trabalho, porque quando ele se encarnou, ele voltou para casa. Ele não queria ir embora. Não queria ir embora. Sabia que morreu. Tivemos que procurar o doutor Novelino para nos ajudar. O nosso querido doutor Novelino, que nós lembramos dele aqui com muito carinho. Quer dizer, o materialista é esse, não acredita na alma, não acredita na existência da alma. No entanto, acredita no poder divino que é Deus. Já é meio caminho andado, né? O ateu não acredita nem em Deus nem na alma. Será que tem mesmo? Diz até um ditado engraçado aí, que quando a pessoa fala que é ateu, mas se ele passar um aperto, ele vai pedir ajuda. Meu Deus. É, meu Deus. Me ajuda. O Manuel, a questão também das religiões, eu ouvi um orador um dia dizendo assim, que quando chegarmos ao mundo espiritual, não nos será perguntado, você é espírita, você é católico, você é evangélico, será perguntado pela nossa própria consciência o que você fez. Então, quando fala assim, a pessoa que não tem religião, que não... Vamos ver a sua conduta, talvez, diante da vida. Bonara, isso é fundamental. Legado, né? É fundamental. Posso comentar um... Claro, por favor. Ao desencarnar, e eu comento muito isso nas palestras que eu faço, ao desencarnar, o que vai mostrar para nós quem nós somos? A nossa aura. E a aura está inserida onde? No perispírito. O perispírito é diáfano. Olhando... Aqui nós estamos olhando um para o outro, nós estamos olhando o físico. Eu não sei quem você é, você não sabe quem eu sou. Porque nós estamos em um corpo opaco. No entanto, se nós estivéssemos no perispírito, nós saberíamos quem nós somos. Porque o perispírito, Eurípides, não esconde. Então, o inferno ou o céu não é espaço físico. É espaço interno. E o perispírito mostra exatamente quem é. Veja você que quando Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, lá na chegada de Damasco, ele veio no seu corpo sublime. E o Paulo ali não teve como duvidar. esse é o Cristo que eu estou perseguindo? Quer dizer, ele viu o Cristo no seu esplendor. Ele refletiu o que ele era. Exatamente. Ele viu no esplendor. No entanto, se ele tivesse visto o Cristo quando ele estava no corpo físico, talvez ele não fosse enxergar o que ele enxergou. Talvez não. Ele não enxergaria mesmo. É. Então, só responder. E ele até ficou cego, né? De tanta luz. com tanta visão. Com tanta luz. Sublime. Então, no mundo espiritual, terminando a resposta, é o perispírito que vai demonstrar quem a pessoa é. Lembra do filme Nosso Lar? André Luiz? Não precisa da gente dizer eu sou espírita, sou católico. Não. Expressaremos o que somos, né? Aliás, o Chico Xavier tem uma resposta muito convincente sobre esse assunto aí. Ele fala o seguinte, que se Kardec tivesse falado que fora do espiritismo não há salvação, ele não teria se tornado espírita. Mas a doutrina espírita veio e falou fora da caridade não há salvação. Ah, então tá. São ações. Manuel, a pergunta 303 do livro O Consolador de Emmanuel Psicografia de Chico Xavier ela se expressa assim. Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados servusão perdoados menos os que cometer contra o Espírito Santo? Qual a sua explanação a respeito? Essa pergunta nós escolhemos ela para fazer o comentário porque ela é muito mas muito importante porque muito se fala no Espírito Santo. Não são três trindades? Pai, Filho e Espírito Santo? O Pai, Euripe, nós sabemos que é Deus. O Filho é Jesus e o Espírito Santo. Então hoje nós vamos ver aqui no programa Cementeria Cristão o que é o Espírito Santo. Aguarde. Nós teremos o intervalo agora e você responde ao final. Melhor, após. Estamos apresentando Cementeria Cristão Oferecimento Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Escritório Modelo Centro e Estação Pegue Leve Distribuição e Supermercados Cesta Básica Produtos de Limpeza Descartáveis Sucos em Pó e Líquidos Melhores preços para a sua empresa Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4.270 Vila Imperador Televendas Escolas 16 3.370 3.370 3.370 3.370 3.370 3.370 Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini 1.902 1.902 Fone 16 3.370 2.370 2.3702 2.3702 2.3702 Escolas Pestalozzi 3.3702 0.410 3.3702 0.418 Panificadora Pão Nosso Rua Padre Anchieta 2.163 Centro 3.722 29 33 Com estacionamento para clientes IDFran Instituto de Divulgação Espírita de Franca Major Claudiano 2.181 Centro www.idefran.com.br Cementeira Cristã está entrevistando o nosso amigo confrado e companheiro Manuel Teodoro Max e ele responde para a gente a respeito da felicidade na sessão anterior ficou alguma coisinha para trás que é com relação a Santíssima Trindade aonde ele colocou que Pai é Deus Filho Jesus e ficou nos devendo com relação a o Espírito Santo que a bem da verdade esse contexto faz parte de um dogma da Igreja Católica então Manuel o que você nos esclarece a respeito muito bem quem esclarece para nós é o Emmanuel vão repetir a pergunta que é a 303 do Consolador e eu quero chamar a atenção aqui dos ouvintes para prestar muita atenção na resposta que o Emmanuel nos dá sobre essa questão a aquisição do conhecimento espiritual não sei se vocês sabem mas o Valentim me chama de explicadinho então eu já vou entrar aqui com meu explicadinho vamos prestar atenção na colocação do Emmanuel aquisição do conhecimento espiritual quem é que está interessado em buscar essa aquisição quem é que está interessado verdadeiramente conhecer a verdade cristalina tal como Jesus nos ensinou a resposta já está no começo da questão aqui primeira pessoa tem que estar interessado em adquirir conhecimento verdadeiro porque se não tiver não vai entender então vou repetir a aquisição do conhecimento espiritual com a perfeita noção de nossos deveres certo nossos deveres espiritual desperta em nosso íntimo a centelha do espírito divino que se encontra no âmago de todas as criaturas vai continuar a resposta eu estou chamando a nossa atenção para observar muito bem o que o Emmanuel está falando como você disse já nascemos com essa centelha divina isso já começou a responder onde é que está o Espírito Santo quem é o Espírito Santo com o dever de despertar em nosso íntimo a centelha do Espírito divino que se encontra no âmago de cada criatura nesse instante quando a pessoa adquire essa certeza nesse instante descerra-se abre um leque descerra-se para a nossa visão profunda o santuário da luz de Deus dentro de nós mesmo consolidando consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade da vida olha a responsabilidade de um ser que somos nós que nós temos para com a nossa evolução quando a pessoa desperta para essa realidade divina que está dentro dele enquanto o homem enquanto o homem isto é espírito se desvia ou fraqueja distante dessa iluminação então quando o homem ou o espírito desviar dessa beleza que ele tem dentro dela seu erro justifica-se de algum modo pela ignorância ou pela cegueira todavia a falta cometida com plena consciência do dever depois da benção do conhecimento interior guardada no coração isto é no sentimento e no raciocínio essa significa o pecado contra o espírito santo porque a alma humana estará então contra si mesmo repudiando as suas divinas responsabilidades isto é o espírito santo espírito santo somos nós o espírito santo é o espírito humano quando atinge essa perfeição então na verdade não seria o espírito santo são os espíritos quando atinge a perfeição a perfeição nós não somos santos porque nós somos cheios de defeito mas os espíritos sublimes então vamos repetir a palavra agora pai deus filho jesus espírito santo espírito puro então quando nós pedimos o espírito santo nós estamos pedindo a espiritualidade maior divina para nos ajudar tem sentido o irmão não fala sobre isso não sou eu que estou falando então veja bem aqui a resposta todo pecado será um perdoado menos que você cometer contra o espírito santo menos aqueles que você é com sã consciência quando a pessoa erra sabendo que está errando ele está inferindo contra ele mesmo vamos pegar o suicida quando a pessoa suicida num ato de desespero que ele não pensou ao desencarnar ele vai ter algum adendo a seu favor mas se ele maquinar o seu suicídio pensar planejar tiver tempo de refletir ele vai sofrer muito porque ele cometeu um ato contra o espírito santo que é ele mesmo e esse não vai ser perdoado e vocês sabem disso nós seremos espíritos santo nós seremos podemos dizer que ainda que já somos não nós já somos temos a centelha isso temos a centelha mas tem que despertar né e aqui na lapidar no começo quando fala a aquisição do conhecimento espiritual com perfeita noção de nossos deveres é isso que você acabou de falar agora que a gente toma essa consciência do que somos do que precisamos modificar seria isso Onara é tão importante que a pergunta 621 do livro dos espíritos quando Kardec pergunta onde está escrito a lei de Deus a resposta na consciência quer dizer a consciência é o supra sumo da alma essa consciência estando dilatada para a visão divina e ela estando tranquila você já está caminhando com o espírito santo dentro de você que somos nós mesmos e Jesus deixou claro Eurípides vós sois deuses quando Jesus fala que vós sois deuses ele estava dizendo você traz dentro de você a santidade conclama a todos nós chegar em casa essa semana pegar o consolador e reforçar essa pergunta 303 porque lá tem mais relato muito bom Manuel o nosso tempo infelizmente está terminando mas você nos disse que trouxe um poema e se você quiser encerrar com ele seria muito gratificante para nós e gostaria de deixar o espaço livre para esse encerramento tá eu quero agradecer o convite ao João que nos convidou a do Ildefran e desejar a todos muita paz e não há outra oportunidade se houver nós estaremos aqui com muito prazer agradecemos também esse poema é intitulado se é do professor Hermógenes nós queremos lembrar do professor aqui com muito carinho porque ele já desencarnou no ano passado e é um poema que mexe muito com a gente então vamos lá se ao final dessa existência alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar se eu me debater aflito no conflito na discórdia se ainda ocultar verdade para ocultar-me com fantasias por mim criadas se restar abatimento revolta pelo que não consegui possuir fazer dizer e principalmente ser se eu me retiver um pouco mais do pouco que é necessário e persistir indiferente ao grande pranto do mundo se seguir protestando reclamando contestando exigindo que o mundo mude sem qualquer esforço de mudar-me eu ser indigente da incondicional alegria interior em queixas ais lamúrias persistir em buscar consolo conforto simpatia compaixão para mim ainda imperiosa angústia se ainda incapaz para as beatitudes das almas santas precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende se insistir ainda que o mundo silencie para que eu possa embeber-me de silêncio sem saber realizá-lo em mim se minha fortaleza e segurança são ainda construída com os prazeres grosseiros e fugazes que o mundo empresta e eu neles ainda acredite se imprudente e cegamente continuar desejando adquirir multiplicar reter valores coisas pessoas posições ideologias na ânsia de ser feliz se ainda presa do grande embuste persistir iludido com a importância que me dou se ao fim dos meus dias continuar sem disputar sem entender sem atender sem realizar o Cristo que dentro de mim eu sou terei-me perdido na multidão abortada dos perdulários dos divinos talentos dos talentos que a vida a todos confia serei um fraco a mais um traidor da própria vida da vida que investe em mim que de mim espera e que se vê frustrada diante de meu fim se tudo isso acontecer terei parasitado a vida e inutilmente ocupado o tempo e o espaço de Deus terei meramente sido vencido pelo fim sem ter atingido a meta que assim seja no cementeira cristã em nossa dimensão com notas convites e comunicações de interesse das instituições espíritas se sua instituição não é espírita mas presta assistência social sem nada cobrar e se pauta nos princípios do evangelho de Jesus também pode utilizar nossos espaços veja a programação de palestras na instituição Belém Casa do Pão no próximo mês de abril dia 6 olhai os pássaros do céu o necessário supérfluo sob a ótica espírita a expositora será Tatiane Cassiano dia 13 o perdão na visão espírita com Matheus Barbosa de Oliveira dia 20 honrai a vosso pai e vossa mãe com Sandra Mara Pimenta dia 27 noções básicas do espiritismo com Carlos Gimenez as palestras serão sempre às quartas-feiras às 20 horas Belém Casinha do Pão Rua Esméria Andrade Taveira 1930 Jardim Luisa O Centro Espírita Dona Nina dá início à evangelização infantil todos os domingos das 19 às 20 horas para crianças de 3 aos 10 anos de idade Ao final elas receberão passes Evangelize suas crianças Centro Espírita Dona Nina Rua Deuclides Barbosa Leme 411 Vila Santa Helena Franca, São Paulo Aproveite também para encaminhar seus filhos à premocidade desde que eles tenham de 11 a 14 anos O Centro Espírita Dona Nina oferece essa facilidade também aos domingos no mesmo horário isto é das 19 às 20 horas Há também passos ao final das atividades Se anotou o endereço é na Rua Deuclides Barbosa Leme 411 Vila Santa Helena O Movimento Espírita de Franca já se prepara para a 66ª semana do Livro Espírita de Franca que começará no dia 16 e se estenderá até o dia 24 de abril próximo nas dependências da Fundação Espírita Judas Iscariotes contará com oradores de Franca e de várias localidades do Brasil O público contará também com a oferta de livros espíritas e produtos correlatos com descontos especiais Oportunamente divulgaremos o programa completo da 60ª semana do Livro Espírita de Franca 34ª semana da família realização da Uzi Regional de Franca Com intercâmbio de oradores entre as casas espíritas da Regional o evento será de 20 a 26 deste mês de março sob o tema central Atitudes no Lar e na Sociedade Esteja preparado para oferecer seu representante e receber o representante de uma congênere da Uzi Regional A nova melhor Nossa confreira Jandira Barbosa da Janda Floricultura pede que divulguemos o Grupo Espírita Lar de Esmalha também terá sua Semana Cultural Doutrinária Será a 20ª Semana Espírita Lar de Esmalha também com oradores levando luz às consciências do dia 28 de março a 2 de abril Detalhes da programação serão divulgados oportunamente neste programa Nos dias 25, 26 e 27 deste mês de março também teremos a Comenesp Confraternização das Mocidades Espíritas do Norte do Estado de São Paulo O evento será sediado em Pedregulho sob o tema central Sentimento A Força de um Idealista Informações detalhes você terá com Alisson no telefone DDD 16 992116019 ou com o Fabiano telefone DDD 16 9812203426 Rapidinho informamos que o Grupo Espírita Luz e Amor deu início ao COEM Centro de Orientação e Educação Mediúnica no dia 16 de fevereiro o último as atividades dão-se nas terças-feiras às 20 horas você pode iniciar ligue 16 9 9 9 8 9 24 39 e obtenha mais informações Grupo Espírita Luz e Amor fica onde mesmo Nara? Rua Álvaro Abranches 965 Cidade Nova em Franga Música 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 A Doutrina Espírita A Doutrina Espírita em Franca e em todo o Brasil conta com uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos, segundo a codificação de Allan Kardec. É que o IDFran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do Livro Espírita mais antigos do Brasil. O clube do Livro Espírita, administrado pelo IDFran, distribui mensalmente quatro opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro, obrigatório mensal, ou os quatro livros distribuídos no mês na Secretaria do IDFran, ou recebê-los no endereço que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra cidade, ligue, área 16 3721 8282, ou envie um e-mail para o idfran.com.br, ou acesse o site www.idfran.com.br, e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do IDFran, Rua Major Claudiano, 2185 Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. Endereço Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005 Jardim Francano. Diz que telefone área 16 3713 0200, ou acesse o site www.chb.com.br, ou facebook.com.br, barra CHB Sistemas, ou ainda e-mail atendimento arroba chb.com.br. Estamos na sessão Pergunta e Resposta. Hoje é o nosso prezado Agnaldo, do Centro de Franca, que tem resposta à sua pergunta, formulada à equipe do IDFran. Hoje, quem vai responder por meio de uma série de CDs, Divaldo Responde, é o nosso Divaldo Pereira Franco. A pergunta que repetimos. Quanto devemos fazer no sentido do bem, até que resgatemos nossos débitos desde vidas passadas? Até ao ponto de eliminar. A soma das boas ações pode levar-nos à eliminação dos nossos débitos mais danosos e modificar completamente a nossa estrutura. É uma lei de compensação, não é uma lei de cobrança. Aquele Deus que cobra, aquele Jeová dos Exércitos, é a figura mitológica e própria para um período. Até mesmo em nosso movimento, notamos, Deus castiga, Deus pune, que é a linguagem do século XIX. Nós hoje vamos decodificar esses verbos, como Deus nos dá o ensejo de ressarcir, de resgatar. Porque alguns daqueles espíritos que ditaram a codificação, ainda estavam ligados a doutrinas ortodoxas, cujos conceitos saem do seu próprio psiquismo. Não havia espíritos espiritas. Eram espíritos ex-católicos, ex-protestantes, ex-materialistas, ex-livre-pensadores. A codificação foi ditada por quem? Santo Agostinho. Kardec chega a dizer que Santo Agostinho é um dos primeiros espíritas no conteúdo, mas na forma, eram a tradição e a liturgia da igreja. A sua linguagem, para bem o personificar, tem aquelas características ancestrais da sua crença. O curadar, o suave curadar. O bispo de Argel, o bispo de Bordeus, Fenelon, Lamenet, eram todos católicos. Não será de estranhar que às vezes nós encontremos na codificação, e isso não pode porque Deus castiga. Era uma linguagem própria para o pensamento da época. Se eles hoje viessem escrever, penso, já diriam dentro de uma outra colocação. Já ouvimos alguns espíritos, quando se comunicam, dizer do espírito, espírita fulano. Nós temos o doutor Bezerra, é um espírito, espírita. Temos Joana de Ângeles, é uma espírita ex-católica. Ela se tornou espírita no mundo espiritual. Quando foi convidada para esse trabalho do consolador, ela passou a ter uma visão dilatada daquilo que antes interpretava na simbologia do dogma. Ela abriu horizontes, mas a sua formação é católica. Às vezes eu leio na nossa imprensa, com ironia, alguns comentários que botam o movimento espírita no Brasil. É dirigido por um padre, por uma freira, por Manoel da Nóbrega, uma das reencarnações de Emmanuel, e por Joana de Ângeles, que foi freira. E aí a pessoa ironiza. E eu digo, eu tenho a intenção que ele nunca leu o Espiritismo. Porque o Espiritismo no mundo foi ditado por padres. Santo Agostinho, Fenelon, Lamenet. Ora bem, vamos acabar com preconceitos. Não é o rótulo que valoriza o produto. Se nós colocarmos neste microfone o nome de televisão, ele continua o microfone. Nós deveremos libertar-nos de todo tipo de prejuízo. Os Espíritas somos cristãos mais bem informados. O que não quer dizer que os cristãos não tanto informados não sejam Espíritos nobres. E que no materialismo não tenhamos Espíritos excelentes. Graças a eles, é que nós temos hoje a tecnologia, temos a ciência. Se examinarmos a maioria desses grandes missionários da ciência, da arte, nem todos foram religiosos. Pelo contrário. Que nos interessa saber qual foi a religião de Pasteur, ou de Koch, de Liszt, ou de tantos outros. De Bach. Nós valorizamos o que eles nos deram. Os milhões de vidas. Fleming. Com a sua penicilina. Sabem. Agora, é óbvio que esta revelação nos equipa melhormente do que até então havíamos recebido isto sim. Mas, em contrapartida, nossa responsabilidade é muito maior. Porque nós sabemos. E eles não sabiam. Nós temos maior responsabilidade no agir, no pensar, no falar, do que eles. Dessa forma, é necessário que nos empenhemos cada vez mais na interpretação de todos esses conteúdos para que, por intermédio dos nossos pensamentos e atitudes, realizemos as mudanças interiores. Envie sua pergunta ao Eidefran, Rua Major Claudiano, 2185 Centro, CEP 14400690 Franca, São Paulo, ou ligue, área 1637218282, ou pode ainda utilizar o e-mail idefran.com.br Apesar dos ouvintes, hoje nós recebemos aqui a visita do Manuel Teodoro Max e ele nos diz aqui, em secreto, que amanhã estará em Ibiraci proferindo uma palestra, amanhã à noite. E ele então veio e nós referendamos o que ele disse. O pessoal de Ibiraci ouve frequentemente, assiduamente, o programa Cementeira Cristã. Aos nossos ouvintes da próxima cidade, a nossa gratidão, o nosso carinho por essa audiência. Se um irmão transviado te prejudica o interesse, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Com esta observação do espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Cementeira Cristã de hoje. Agradecemos pela audiência. e aí o o o .